E aí Que eu te bato agora, mano, não vou deixar pra depois Ele até falou de rua Juliette Porque é tipo óculos, eu bato no Romeu 2 Um já saiu, ficou pra depois Então eu já te explico, meu mano, então Sabe que eu falo de Juliette, de óculos Cê não passa visão, pô Sabe que agora, meu mano, isso daqui é visão Posso falar de óculos, pô Seu rap é só armação, ó Sabe que eu te bato, mano, agora é comum que eu faço assim Cê deve ter fumado um bag Tipo óculos, cê fica xilindins, pô Só pra quem pegou a referência Nessa batalha você não tem frequência Cê pode até tentar, mas o Gaflã é resistência Sabe que agora eu não vou falar da aparência, pô Sabe que agora isso aqui é experiência Cê tem aparência de playboy, de maloqueiro, nem vivência Pode ir pá Tem resposta do outro lado Trinta segundos para mica violentos Vai que vai Aê Aê, tipo assim, ó Que bom explicar Porque a verdade dói Não é aparência de playboy, é que eu fecho com b-boy Então, cê sabe, mano, que agora com você eu não contemplo Se vai eu dou moinho, você é boa com o vento Aê, cê sabe que eu mando aqui no repente É arma só, só que na rima eu tenho foco até sem lente E essa é a diferença, cê sabe qual que é A rima que é boa, igualzinho de colé Aê, sabe que eu posso até enrolar No comecinho você quis vir até a gaguejar É o Gaflão, só que é gago Cê sabe, eu indago Agora na moral, agora eu já te afago Não pode virar essa base Essa é a batalha difícil, empate Só que a diferença, tá ligado Aqui nem dá um empate Mano, é risadinha, tá ligado Ficou escasso, agora não adianta Vim com seu pãozinho de palhaço Mano, a gente é a tesoura Curte os rolês, só que cê sabe que ele não aflora Mano, aqui o bagulho é sangue no olho A amizade ficou lá fora É isso aí Então Tem resposta do outro lado de Gaflão 30 segundos, violentamente, sem massagem Mata ele Mas tudo bem Então agora segura a construção Cê sabe que Gaflão é só demolição Eduardo de Colé, cê disse então Desculpa o Eduardo que eu respeito é um da facção Cê entendeu, essa é a prosa Sou tipo facção central Cê é facção carinhosa Então pega a visão, cê quer falar aqui de lente Eu já te explico, mano, na moral cê é doente Gaflão, cadeira de correr no bode pá Cê vai ganhar quando tiver poeira no mar Cê entendeu, é impossível Até porque cê tenta, mas cê nunca que vai chegar no meu nível